Se tiver você, sua esposa, cinco filhos e dez amigos, todos entram grátis. Mas Leandro, eles não têm cartão. Não interessa. O cartão ele paga a todo mundo. É um luxo. Black Merit é um luxo. O spread do cartão é 0% e o dólar praticado é o comercial. Gente, o cartão do Cicobi, eu trouxe para vocês as duas versões dos cartões Black que existem. O cartão Black Normal e o cartão Black Merit. Então vamos entender direitinho, para depois eu explicar para vocês. Vocês vão clicar no link que eu vou deixar para vocês, para vocês entrarem e tentar pedir o cartão. Só para vocês saberem até agora, desde quando eu postei no blog até a comunidade de membros e no Black Card Luxo, foi as três posições. Eu coloquei no Alta Renda Retro, no Black, no comunidade de membros, no blog do canal aberto para todo mundo. Até agora são 150 contas aprovadas e três contas reprovadas. Então desse total que abriu, até agora, três membros foram reprovados. Do total que eu vejo aqui. O Cicobi Black e o Black Normal são dois cartões diferentes um do outro. Não são todas as cooperativas do Cicobi que tem o cartão Black e tampouco o Black Merit. Então pode acontecer de você abrir uma conta no Cicobi e a cooperativa só ter o cartão Platinum, Gold. Só ter cartão Cabal. Cartão Cabal Classic Internacional. Dentro até o Paraguai, né? E o cartão, em algumas cooperativas, apenas o cartão Black. Em outras cooperativas do Cicobi, pode acontecer de você ter os dois cartões. O Black e o Black Normal. Leandro, mas por que está tão igual um do outro? O que muda? Observa você aqui nesse cartão. Esse é o Black Normal. Ele está escrito Mastercard Black só. Ou seja, esse é Cicobi Card Black. Cicobi Card Black. Esse daqui está escrito Cicobi Card Black e na frente o Merit. Merit. Tá ok? Esses são os dois cartões. Eu cheguei a ter quatro contas no Cicobi. Um cartão Cabal, um cartão Cicobi Voss, o Black e o Black Merit. Eu nunca tive Gold nem Platinum no Cicobi. Sempre foi ou Internacional, ou Cabal, ou Black e Black Merit. E atrás do cartão vem escrito Lounge que, ou seja, eu vou explicar para vocês a diferença desses dois cartões aqui, para que vocês entendam direitinho. Pois bem, o cartão Cicobi Mastercard Black Normal, ele tem acesso zero ao Lounge aqui. Então, zero acesso. Beleza? Anuidade do Black Normal, R$650. Em 12 parcelas ou 6 parcelas, depende de cooperativa para cooperativa. Tá ok? Cinco cartões adicionais inteiramente grátis. 2,2 pontos, validade 24 meses por cada dólar gasto. Você pode transferir os pontos para a Copera. Os pontos vai para a Copera. A Copera você transfere para onde você quiser. Livelo, Latam, Azul, Smiles. Ou o Shopping Copera. Tá ok? Até com vender as milhas para a Copera, transferir para a Previdência, entre outros serviços que o Copera tem também. Tá ok? Bem, o Black Normal é este daí. Os acessos dele é todos pagos ao Lounge aqui. A sala VIP Mastercard Black é grátis para o titular e os adicionais. Tá ok? O Black Normal, o Black Merit, ele tem tudo isso que eu falei para vocês, mas acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, o titular, os adicionais e 100% convidados. Quando eu falo 100% convidado, eu estou dizendo o seguinte. Se tiver você, sua esposa, 5 filhos e 10 amigos, todos entram grátis. Mas, Leandro, eles não têm cartão. Não interessa. O cartão, ele paga todo mundo. É um luxo. Black Merit é um luxo. O spread do cartão é 0% e o dólar praticado é o comercial. O cartão Black e o Black Merit vêm com um seguro de proteção do cartão totalmente gratuito. Você não paga nada. É de graça mesmo. Ok? Esse cartão é o meu cartão Black Merit. Tá, ó. Dá para vocês verem o nome Merit aí, ó. Vou aumentar a tela para vocês verem. Ó, Black Merit. Tá? O meu limite é 40 mil à vista, 40 mil parcelado. Algumas cooperativas têm dois limites. 40 e 40, são 80. E você pode comprar e pagar ou à vista ou parcelado. Tá ok? Então, é um cartão diferenciado também. Para vocês poderem abrir uma conta no Cicobi e pleitear o cartão Black normal ou Black Merit ou Gold ou Platinum, dependendo da sua cidade. Lembrando que quando eu liberar o link, vocês vão pedir o link, vocês vão abrir uma conta no Cicobi e vai ser digital. Aí, o que vai acontecer? Eu perguntei para a Juliana Leme, minha amiga do canal do Black Car. A Juliana, ela abriu uma conta no Cicobi pelo link do canal. E a Ju, ela, em seguida, mandou a documentação para o gerente digital dela. E aí, o gerente digital da Juliana aprovou ela o Black Merit. Tá? Então, eu vou mandar o áudio para vocês verem aqui da Ju, que ela abriu a conta no Black com o nosso link. E ela foi aprovada ao Black Merit, tá? Então, a Juliana Leme mandou esse áudio para mim, ó. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa noite já, né? Primeiro, primeiro eu vou colocar na versão 2. Para vocês ouvirem ela na versão 2. Depois da versão 1. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa noite já, né? Desculpa, se eu ouvi sua mensagem agora. Então, eu abri pelo link do canal daquela vez. Aí, chamei a gerente pelo WhatsApp, a gerente da conta digital. Aí, falei para ela que eu tinha interesse no Merit. Ela me pediu o meu imposto de renda, eu mandei o imposto de renda. E aí, ela falou que conseguiu ir para o valor. Então, agora na versão 1. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa noite já, né? Desculpa, se eu ouvi sua mensagem agora. Então, eu abri pelo link do canal daquela vez. Aí, chamei a gerente pelo WhatsApp, o gerente da conta digital. Aí, falei para ela que eu tinha interesse no Merit. Ela me pediu o meu imposto de renda, eu mandei o imposto de renda. E aí, ela falou que conseguiu ir aprovar. Certo. Então, bem simples assim, a Ju conseguiu o cartão Black Merit pelo digital, né? O meu link, que eu vou liberar para vocês. Eu sou cliente do Cicobi há mais de três anos. Esse cartão Black Merit é o primeiro cartão que eu tenho do Cicobi. Não veio, eu não tive Mastercard antes. O meu sempre foi o Merit. Eu fui aprovado de cara no Merit. Esse outro Black é de uma outra cooperativa. Então, esse daqui é da cooperativa 4411 e esse que é 4361. São duas cooperativas diferentes de uma da outra, tá? E se eu abrir mais um Cicobi, eu vou ser aprovado no Black de novo. Você pode ter quantas contas você quiser. Então, essa conta é na agência 4361, 4411. E cada Cicobi que eu abro conta é uma cooperativa diferente. Então, sendo cooperativas diferentes, você pode abrir quantas Cicobi você quiser. Desde que ele atenda a região que você está. Então, eu abri um em Sorocaba, fechei, vocês sabem disso. Abri um em Ribeirão Preto, fechei. E abri aqui em São Paulo, fechei. Só estou com essa, né? Por enquanto. Então, eu tenho uma conta do Cicobi hoje, que é essa do Black Merit. Gente, renda para ter cartão Black Merit. Quando você abrir a conta do Cicobi no link, que eu vou disponibilizar para vocês, no digital não pede renda. Só que se você... vamos supor que você seja aprovado a conta. Aprovou a conta do Cicobi. Aprovou um cartão com R$1.000 de limite, como chama aquele cartão lá de R$1.000, é o cartão Voss. Se você quiser pedir um cartão melhor, tem que chamar o gerente de vocês no aplicativo, no WhatsApp, igual a Juliana fez, e mandar a documentação para aprovar o cartão maior. Então, pode aprovar o Voss, pode aprovar Platinum, Gold, Black, Black Merit. Vai depender da região. Então, não tem como acertar, precisar para vocês, que se você abrir conta no link, vai aprovar o cartão Black. Pode não aprovar nenhum cartão. É tudo análise de crédito. Então, eu vou mandar o link para vocês já ir fazendo, se caiu o blog, vocês vão continuando aí. Mas eu vou explicando mais sobre o cartão, para vocês entenderem mais e melhor sobre o Black Merit. Tá? Tá?